Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com o governo agora. A lei Maria da Penha completa hoje 14 anos e em tempos de isolamento social, o número de casos de violência contra a mulher infelizmente aumentou. Desde julho, está em vigor uma norma que torna o atendimento às vítimas como serviço essencial e não poderá ser interrompido. Esta mulher que não quer se identificar por motivos de segurança, conta que foi agredida. Eu tive uma arma apontada para mim porque eu pedi para o meu companheiro trabalhar. As denúncias recebidas nesse período de pandemia pela central DISC-180 ou pelo serviço DISC-100 deverão ser encaminhadas às autoridades em até 48 horas. A lei, além de proteger mulheres, beneficia crianças, adolescentes e pessoas idosas com medidas protetivas. O atendimento presencial será obrigatório para os casos que possam envolver feminicídio, lesão corporal grave ou gravíssima, lesão corporal seguida de morte, ameaça praticada com o uso de armas de fogo, estupro, crimes sexuais contra menores, descumprimento de medidas protetivas e crimes contra adolescentes e idosos. No Distrito Federal, o governo destinou 5 milhões de reais para a implementação de novas unidades da Casa da Mulher Brasileira. Essas casas serão instaladas para garantir um atendimento humanizado às mulheres em situação de violência no Distrito Federal. E desde o início do isolamento, os centros de atendimento continuam abertos. O que nós vivemos aqui no Distrito Federal durante todo esse tempo, referenda, reforça a importância da lei que foi aprovada no âmbito federal. E o nosso objetivo é fazer com que cada vez mais as mulheres alcancem os nossos canais, como também serem acompanhadas pela nossa equipe. E o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na Baixada Santista. Agora há pouco, na cidade de São Vicente, ele visitou uma ponte que vai ser recuperada com a ajuda financeira do governo federal. São 57 milhões de reais para a reconstrução da estrutura. A obra vai atender 350 mil pessoas que moram na região. A ponte liga a ilha de São Vicente ao continente e chegou a ficar fechada por causa do risco de comprometimento da estrutura. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Tchau!